Morreu Fernão Magalhães, padre e candidato do MDM a governador de Nampula nas últimas eleições. O cabeça de lista a governador da província de Nampula pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernão Magalhães, morreu este sábado na sua residência, na cidade de Nampula. Não são conhecidas para já as circunstâncias da morte. A informação está a ser avançada por vários meios de comunicação social em Moçambique e já foi confirmada pelo partido. Fernão Magalhães nasceu em 1970 e para além de político, foi um padre reconhecido no seio da Igreja Católica, apesar de nos últimos meses se ter envolvido numa contenda com o movimento religioso por causa das suas motivações políticas. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, AVC, hemoróide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina, para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento, vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento, este suplemento Ajecera. Ajecera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, este suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce e também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Há de ver a diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde.